Bom pessoal, vamos voltar aqui no nosso curso Eu vou falar um pouco, deixa eu só tirar meu HP aqui Então vamos lá pessoal, eu vou falar um pouquinho, vou criar uma propriedade aqui Vou criar um XML, eu vou falar um pouco sobre validators Vou falar um pouco sobre validators Depois eu vou dar uma palhinha sobre algumas propriedades que eu precisava falar Não podia deixar de falar E algumas coisas mais, algumas dicas, etc Então vou colocar aqui, vou colar essa estrutura aqui, tá pessoal Esse daqui eu peguei de um tutorial mesmo da web Deixa eu apagar aqui Vou até deixar, acho que não tem galho não, deixa esse daqui Não tem problema não Deixa eu ver, só colocar aqui Vou colocar um título pra ele, legal Então, deixa eu colocar aqui Eu já abro o Jardim de novo Vou colocar ele Validator Traço Users Então vou Vou colocar o nome desse cara aqui de validator user Já com alguns parâmetros Então pessoal, parâmetros eu posso utilizar aqui também Eu posso não só utilizar aqui Como fazer também, utilizar o mesmo regra de negócio Pra criar um validez, pra eu colocar aqui também Então posso utilizar perfeitamente aqui alguns parâmetros Se eu executar isso aqui, ó Não vou executar, lógico que eu não tenho arquivo criado Mas se eu executar esse XML Só no momento que eu chamar a minha action Deixa eu ver aqui Ele deu um erro Global list Então Deixa eu ver aqui O que que pode ter sido Deixa eu ver no meu web XML Global list Deixa eu ver se eu mexer alguma coisa aqui Não, eu acredito que tenha sido só esse Na verdade esse cara aqui não tá cadastrado, né Então eu vou Deixa eu dar um Deixa eu ver aqui Message Feed, Validator, Aid, Ent E Quared Na verdade Bom Deixa eu só abrir aqui pra você ver Pbr.projector.resource.global.list Não tá conseguindo montar esse cara aqui Tá, até mesmo porque Validador User Até mesmo porque esse cara aqui não tá cadastrado lá, tá pessoal Mas enfim Tem outras coisas mais aqui pra tá passando Deixa eu ver Deixa eu tirar esses parâmetros daqui Controls Deixa eu executar agora de novo Eu acredito que Que tenha sido esse XML mesmo, tá Então Então vou dar um stop aqui Tá E eu preciso Falar Um pouco Eles não conseguem executar isso aqui Conseguem executar aqui direto Deixa eu ver se ali der power por causa do Não Não, na verdade Acho que foi os parâmetros Foi esse mesmo Eu vou excluir Depois eu coloco E depois faço um exercício com esse cara Tá Então Não dá pra me falar com ele aqui Mas agora dá Deixa eu dar um start Ah, deixa eu ver O que eu tô tendo de problema aqui Já Já mais um errinho pra gente pegar aqui, né pessoal Exception É necessário E deve ser o tipo de elemento Exception Deixa eu ver Eu tenho um exception aqui Se o seu tiver dando um erro também Tranquilo Também caso, né Exception Vou copiar essa propriedade toda aqui Deve ter copiado alguma coisa errada Na verdade Acho que ela não pode mesmo ficar vazia Exception Ah, tá Eu coloquei class, né Era exception Beleza Eu tinha esquecido disso, né Agora sim Eu posso deixar aqui vazio Então Joguei até fora meu validator Mas tudo bem Não tem problema não Pessoal Eu queria falar de algumas coisas aqui Tá Principalmente Sempre quando a gente tem Alguma propriedade errada aqui Geralmente ele dá os erros aqui E aparece pra gente Se eu startar agora Livre de erros E quem pagou foi o meu validator Mas tudo bem O validator vai ter uma aula específica Opa Tem mais aqui, pessoal Vambora Exception Deve ser seguido Deve ser seguido por as dedicações E atributos Então Deixa eu dar um CTRL Z aqui Vamos lá Vai Vai Que ele ia me dizer Que agora eu tenho erro Então eu vou deixar um exception Que possa dar ali dentro Depois eu vou dar um No ponto inteiro exception Vou colocar lá dentro Porque Basicamente é esse tipo de erro Que eu sei que vai dar Então quer dizer Ele não pode ficar vazio É tudo bem Tá Não tem problema não Mas é que Se a gente deixar vazio E depois atualizar o XML Com a aplicação startada É de uma forma ou de outra Ele manda pra cá Tá Ele acabou encontrando aqui Em cima É exception Mesmo se deixar isso aqui vazio Pessoal Eu queria falar De algumas propriedades Aqui ó Type Aqui a gente tem alguns types Tá Então vou mais falar Do que Fazer teste Tem o tipo Dispatcher Tá Que era muito utilizado Era muito utilizado No strut zoom Tá A partir do strut 2 A gente só utiliza Dispatcher Quando Quando basicamente A gente quer forçar Chamar um exemplo Essa login 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 Quando eu quero Chamar uma página Forçar Independente do Do que aconteça Dentro lá da action Eu posso colocar Um tipo Dispatcher Tá Não é utilizado mais Tem o tipo também Type Aqui Que eu posso colocar Type Redirect Ok Tá Que era muito utilizado Na questão dos erros Tá Em relação Ao strut 1.3 E tem também Um tipo FreeMaker Tá FreeMaker Pra quem não conhece É uma É uma É uma Tiles também Tá Ela é pouco Reconhecida Pela IDE E pelos Alguns componentes Java Então ela precisa De um filtro Tá Que é colocado No app XML E ela tem Basicamente A extensão De A tecnologia FreeMaker FTL Tá Ela As páginas Ficam com essa Extensão É Não tem Até o exato Momento Assim Uma 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 Intellicense Ou Uma Corretor Ortográfico Pra ela Qualquer coisa Assim Que coloque Cor nela Então quando você Baixa Os plugins Dessa Dessa tecnologia Ela fica Branca Azul Em algumas Regras De Variáveis Os auxiliadores De variáveis Ficam azul Então Ela fica Basicamente Quase Que num bloco De nota Só que Algumas Coisas Ficam As outras Vermelhas Então Assim É o FTL Pra utilizar Ela você tem Que colocar Aqui no WebXML Tem que Colocar Criar um Filtro Pra ele Tem uma Configuração Tem uma Instância Que você Instancia Aquela O Xwork X2 Work Xwork2 Aquele cara Que a gente Sempre importa Pra dentro Do Struts Então Tem uma Série De configurações Que você Tem que Colocar Aqui No WebXML Pra poder Utilizar Ele É bem Caso De uso O FTL Ele é Basicamente Um Masterpage Pra quem Conhece O Asp Dotnet Né Ou Com C-sharp Visual Basic Lá Tem Tipo Uma Masterpage Essa Masterpage Ela Basicamente Ela Ela faz Com que Toda Página Que seja Criada Herdando Dela Ela Herda Algumas Coisas O Layout Alguns Códigos Padrão Dela Sessão Um Monte De Coisa Então Uma série De Coisas Mas Só que Mais Na Questão Do Código Mesmo Então Quando Você Tem Um Código Que Você Simplesmente Define Que Aquele Código Tem Que Estar Em Todas As Páginas Você Utiliza Então Falei Desses Três Tipos De Tipos Que A Gente Pode Colocar Aqui No Result Então Você Transforma O Result Num Tipo Ou Redirect Ou Freemaker Ou Despacher Então São Poucos Exemplos Na Especificação Do Strato Você Pode Encontrar Mais Pessoal Por Último Eu Queria Não É Um Desabafo Né É Uma Assim Uma Dica Principalmente Porque Assim Eu Do Strats Esse Mesmo Curso Que Eu Estou Fazendo Agora Eu Já Tinha Feito Ele Há Uns Três Quatro Anos Atrás Só Que Eu Tinha Feito Sentado Na Sala De Aula Hoje Estou Fazendo Assim Para Ajudar A Comunidade Para Ajudar As Pessoas Que Querem Aprender E Também Para River Os Conceitos Meus Conhecimentos Tá Então Assim O Que Eu Queria Dizer É Seguinte Que Hoje O Mercado Ele Tá Cheio De Empresas Né Empresas Oportunista Tá E Algumas Às Vezes Eu Não Sei Se É Empresa Ou Se É A Pessoa Que Tá Por Traz Do Projeto Geralmente O Gerente Que É Um Pouquim Burro Tá Quando 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 É Quer Contratar O Profissional Assim E Selecionar As Tecnologias Que Esse Cara Vai Ter Como Atributo Dele Então Ele Vai Ter Ali Ele Vai Conhecer O JSTL Ele Vai Conhecer O Java 2E Né Ele Vai Conhecer O O O Java SE Né Alguns Frameworks Hibernate Spring Maven O Struts Né Por Exemplo Então Assim Eles Querem Tudo Eles Querem Com Cara Saiba Asp Clássico PHP Não Sei O Que Lá Javascript Pessoal Então Não Deixa Esse Tipo De Coisa Tirar O Seu Foco Tá Porque Assim Eu Pelo Meu Conhecimento O Conhecimento Que Eu Tenho Sobre Spring Sobre Hibernate E Sobre Struts Tá Sem Que Eu Estudei Bem A Fundo Mesmo Tá E Também Não É Uma Coisa De Morte Assim De Você Tem Que Estudar Até A Morte Eu Não Vou Perder Dois Anos Da Estudando Não Não É Isso Você Pode Perder Duas Semanas Da Sua Vida Estudando E Se Tornar Sabe Um Profissional Sabe De Pedigree Então Assim Não Não Vai Não Não Se Desanima Muito Com Com Essa Questão Do Mercado Tá Porque Quem Tá Com Pé Aqui Outro Lá Um Pé Fora E Outro Dentro Do Mercado Tá Geralmente A Gente Que Está Estudando A Gente Se Preocupa Com Que O Mercado Tá Pedindo Só Que Assim Tendo As Tecnologias Se Você Conhecer A Fundo Estruti Você Vai Ver Que Basicamente Possivelmente Você Consegue Integrar Ele Com Todos Os Outros Frameworks Né Você Consegue Utilizar O Máximo De Recurso Desse Desse Framework Você Vai Desenvolver Aplicação Com Alta Escalabilidade Né Na Questão Do Ajax Puxa Vida Né Imagina Só No JSTL No Script No JSP Com Script Imagina Se Já Com Padrão Com As Tags Né É Uma Coisa Bem Madura O Struts 2 2.2.3 Essa Versão Ele Está Super Maduro Sabe Você Consegue Desenvolver Muito Bem Com Ele Tá Então Assim Tenta Tenta Fazer Que Nem Eu Faço Entendeu Hoje Em Básica Pra Depois Achar Que Sabe Tudo Não Tem Que Sabe Tem Que Correr Atrás Mesmo Sabe Tem Que Bater Quebrar A Cara Errar Errar O Máximo Possível Pra Você Colher Os Erros Pra Você Saber Onde Você Vai Tá Mexendo Tá Eu Já Trabalho Em Projetos Que O Pessoal Começava Assim Talvez Seja Por Isso Que O Mercado Tá Tão Burro Hoje Em Relação A Tecnologia A Gente Os Americanos Faz As Coisas A Gente Tenta Pegar Implantar E Acaba Sendo Um Limitador Digamos Assim Eu Trabalho No Projeto Que O Pessoal Implantou Struts Aí Depois Vem Um Esperto Lá Mudou Jogou Tudo Fora E Colocou Spring Né Achei Inteligente Só Que Aí Teve Um Pessoal Que Começou Aliás Colocou Maven Aí Depois Teve O Pessoal Que Resolve Colocar Spring Aí O Pessoal Pegou A Biblioteca Que Começou A Jogar Tudo Aqui Dentro Nos Compilado Tudo Aqui Dentro É Beleza Aí Tudo De Lixo Que Eles Achavam Na Internet Jogando 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 Perdeu Identidade Entendeu Ficou Com Servir Aquilo Lá Se Se O Design Pattern Ou Modelo Padrão Da Estrutura De Projeto Que Tinha Se Era Por Caso Do Meio Por Causa Do Estrutos Ou Por Causa Simples Porque Excluir O Pasto Entendeu Então Assim Tem Os Modelos Esses Tipos De Projeto Mas É Muito Caso De Uso Então Assim O Mercado Às Vezes As Pessoas Colocam Elas Querem Um Profissional Completo Mas Elas Nem Sabem O Que Exatamente Ela Quer Primeiro Ela Quer Um Projeto Java Que Seja Java Que Seja Robusto Como Software No Caso O JSF Ou O Struts Com As Tags Você Pode Fazer Muito Bem O Básico Com Isso Quando Você Sentir A Necessidade De Modificar De Ter Uma Tag Específica Para Não Sujar A Página JSP Você Pode Jogar O JSTL Aqui Começar A Trabalhar Com As Custom Tags Criar Suas Prórias Tags E Criar Seus Próprios Componentes Então Assim Pessoal Hoje Eu Vejo O Mercado De Uma Maneira Burra O Mercado Anda Muito Burro Você Vai Num Info Jobs Por Exemplo Você Abre Uma Vaga De Programador Você Vai Ver Lá Os Ou As Vezes O Projeto Tem Padrão Mas O Padrão Se Tornou O Limitador Do Projeto Porque A Pessoa Quando Começou A Construir A Base Do Projeto Ela Não Teve Noção Da Dimensão Que Iria Ser Se Ser De Alta Escalabilidade Ou Minima Escalabilidade E Aí Acaba Aquilo Sendo Limitador Eles Tem Que Pegar Tipo Eles Começam A Filtrar As Pessoas Assim Você Trabalha Melhor Aonde No Front End Ou Back End Dá Impressão Que Quando Você É Desclassificado Porque Trabalha Só No Back End Ou Só No Front End Significa Que Você Só Sabe Só Conhece HTML Você Eu Como Programador Eu Entendo O Seguinte Que Para Você Chegar No Struts Para Você Chegar No Struts No Framework Do Java Que É Basicamente Um Framework Para Web Não Vejo Utilização Disso Aqui Para Software É Web Então Assim Acho Que Para Você Chegar Num Cara Desse Aqui Você Tem Que Ter Calejado Bastante Aqui No SE E Se Você Falar SE Eu Cara Nem Sabe O É O Java O Backend Aí Você Tem Que Passado Um Bom Tempo Trabalhando Que Esses Caras Aqui Para Chegar No Framework E O Mercado Ele Entende Isso Então Assim Tenta Focar Em Conhecimento Tá Em Estudos Tudo Isso Que A Gente Passou Aqui É Interessante Que Você Estude Que Você Procure Mais A Fundo Se Especialize Tá Porque Com Tecnologia Só Fica Mais Fácil De Você Tomar Um Partido Aí Para O Mercado De Trabalho Tá E Não Se Preocupa Se Você Vê Uma Vaga Lá Eu Rio Bastante Quando Vejo O Cara Pedindo Struts Spring Hibernate Hibernate Blá 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 BPP Papá E Aí O Programador Ele Já Tem O Conhecimento Básico De Java Ou Um Conhecimento Bom Java Mas Aí Ele Tenta Se Especializar Num Framework Ele Acaba Ficando Que Ele Um Cachorro Perdido Ele Começa Ele Acho Que Ele Tem Que Pegar Só O Básico De De Cada Tecnologia E Não É Assim Só O Básico Eu Já Peguei No Passado Antes De Fazer O Curso De Struts Só O Básico Do Struts 1.3 E Não Deu Muito Certo Não Eu Cheguei Eu Só Fazia Coisinhas Simples Como Criar Uma Action E Criar Uma Action Basicamente E Não Utilizava Todo O Potencial Do Framework Que Em Algumas Situações Criar Uma Regra De Negócio E Jogar Resultado Para JSP Jogar Resgatar Tinha Muita Coisa Ali Por Trás Do Framework Que Basicamente Iam Me Ajudar No Estralar De Dedo Pá Fez Aquilo Acabou Então Conheceu Uma Propriedade Pronto Já Resolveu Entendeu Então Tudo Isso Pessoal E Outra Coisa Assim Essa altura Do Campeonato Falar De Erro Quantos Erros Eu Falei Aqui Estou 20 Minutos Já Falando Eu Já Falei De Erro Bastante Aqui Mas Assim Queria Dizer Que Meu Não Gostou Gostou Não Gostou Do Curso O Que Você Ganhou Aqui Se Foi Na Confundo E Fazer De Seu Dia A Para Na Hora Que Você Bater O O O Que Você Já Resolver É Tudo Uma Questão De Mesmo De Treinamentos De Meter a Mão Na Massa E De Conhecer Erros Também Quando Você Não Tiver O Que Fazer Depois Que Encerra O Curso Chega Aqui Faz Assim Tira Uma Tag Entendeu Tenta Conhecer Qual O Tipo Você Não Vai Ser Um Júnior Entendeu Porque Você Faz Uma Coisa Dessa Não Você Está Se Precavendo Para Quando Acontecer Você Bater O 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 Dentro De Negócio Tira Uma Variável Entendeu Né Porque Aí Se Você Quer Ganhar Mesmo Conhecimento Para Ficar Sênior Na Bagáça Você Tem Que Dominar Dessa Forma Entendeu Não Fazer Um Erro Fazer Você Travar Um Dia Se Fazer Você Travar Um Dia Ainda Não Está Ruim Mas Se Você Não Conseguir Sair Do Erro Porque De Repete Você Não Quer Perguntar Para Seu Colega Do Lado Porque Você Fica Meio Assim Não Vou Perguntar Eu Olho Para O Lado E Vejo O Cara Trabalhando Ela Tá Fazendo O Dele E E Estou Aqui Fazendo O E O Meu Não Está Saindo Porque Estou Com Encerro Então Vou Resolver O Erro Mas Aí Você Acaba Se Afogando E Por Falta De Conhecimento Você Acaba Travando Tá Então Essa É Funcionalidade Funcionalidade Do Acho Que Já Está Feita Do Auto Complete Mas Eu Vou Fazer Uma Com Json Também Que Retorna O Resultado De Json Então É Importante Até Para No Caso De Você Está Integrando Algum Liste Algum Select Com Um REST Algum Web Service Então Aguardo Vocês No Próximo Víde Pessoal Deu umas Dicas Aí Tá Tenta 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 Pensar De Uma Maneira Mais Aberta Em Relação Ao Mercado De Trabalho Eu Estou Falando Isso Porque Eu Conversei Hoje Com Colega E Ele Teve Lá Algumas Decepções Em Relação A Emprega Essas Coisas Assim E Aí Eu Dei Uns Conselhos Para Ele Eu Falei Olha Nem Sempre A Gente Tem Que Correr Atrás Também Tem Um Limitador Seu Pessoal Você Não Quer Trabalhar De Se Matar Você Quer Trabalhar Ganhar Um Bom Salário Como Todos Programador E Você Quer Também Simplesmente Trabalhar De Uma Forma Que Você Guente Que Você Sustente Não Adianta Você Também Querer Entrar Num Projeto E Ser Uma Coisa Uma Coisa Monstruosa Que Você De Repente Você Não Aguenta Mas Você Tendo Seu Padrão Seu Padrão Como Profissional Você Montando Toda Sua Estrutura De Conhecimento Para Saber Até Onde Você Consegue Ir Aí Você Tem Uma Noção De 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 Você Pode Chegar Agora Sem Isso Você Pode Chegar Até Numa Entrevista Mesmo E Cair Numa Armadilha O Quero Vira Para Você Falar Mas Eu Quero Estran Né E De Falar De Outras Coisas Falar Assim Ah Mas Eu Quero Mais Isso E Isso E Você Chega Nesse Isso Isso Você Sabe Só O Básico Né Porque Você Não Estudou Tudo Então É Por Isso Esse Curso É Destinado A Essas Pessoas Querem Fazer Incansavelmente Né Então Cada Video Aula Um Conhecimento Novo Entendeu Passou Das Video Aula Eu Vai Pra Cima Então Vejo Vocês No Próximo Vídeo Próximo 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 Próximo